O presidente do Superior Tribunal de Justiça mantém prisão preventiva de suspeito investigado por rouba lotérica. O crime teria sido praticado com a ajuda de outros criminosos fortemente armados e restrição da liberdade das vítimas, que permaneceram amarradas dentro de um banheiro durante a ação. O homem foi preso em setembro do ano passado no Rio Grande do Sul. Ele é suspeito de participar de uma quadrilha de roubos a bancos e transportadoras de valores. A prisão preventiva foi decretada porque foi reconhecido pelos funcionários e nas imagens do sistema de câmeras de segurança do estabelecimento. A defesa entrou com pedido de habeas corpus no STJ depois que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a prisão. O argumento dos advogados é de que houve excesso de prazo porque o inquérito policial não foi concluído depois de mais de três meses da prisão. E o Ministério Público ainda não ofereceu a denúncia. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, negou o pedido de liberdade. Ele ressaltou que a orientação do tribunal é no sentido de que o excesso de prazo na formação de culpa não se esgota exatamente nos tempos previstos em lei. É preciso ser analisado o princípio da razoabilidade segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto. O mérito do habeas corpus será julgado pela quinta turma. Legenda Adriana Zanotto